Salve galera! Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu estou aqui hoje com o controle Arcade Stickbox do Gleison Correa. O Gleison viu o anúncio do Mercado Livre e realizou a compra por lá e depois passou para mim o que queria com o tema do Injustice. Então já confeccionei para ele aqui e essa versão do controle dele é para Xbox One, Xbox One S, X, PC, Raspberry e do Android. E eu estou aqui fazendo o teste dele e o funcionamento. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Agradeço a todos vocês que têm acompanhado o vídeo no canal. Também lembrando que essa versão do controle tem entrada P2 para o headset. Então você pode fazer uma live aí conversando com seus amigos. Bom galera, fico por aqui. Aqui o abraço vale.